Olá meus amores, tudo bem com vocês? Como podem observar o canal está com uma nova parceria, nada mais nada menos que a nossa queridinha Born Pretty. E o meu contato Vivian enviou estas belezinhas e vou mostrar tudinho para vocês agora mesmo. E o primeiro item meninas que eu quero mostrar para vocês é esse tapetinho de silicone que é próprio para carimbar. Ele era meu sonho de consumo e eu tinha que pedir ele. Meninas, ele é lindo, super bem feitinho, veio muito bem embalado. A medida dele é de 21 por 15 centímetros, não é tão grande, é pequenininho, mas é uma graça, perfeito mesmo para carimbar. O valor dele lá no site é de 5 dólares e 90 centavos, em torno de 18 reais e 89. Mas vale muito a pena, porque ele é perfeito. E com certeza usarei muito aqui no canal, trazendo várias decorações aqui para vocês. E ainda ele vem com uma caixinha, que eu achei linda, porque depois que a gente usar, a gente pode guardar bem guardadinho dentro dessa caixinha, sem perigo de estragar, deixando seu tapetinho de silicone muito bem protegido. Muito lindo, não é mesmo, meninas? Eu estou apaixonada. E o nosso próximo item é esta placa para carimbo. Minha gente, que placa é essa? Eu estou completamente apaixonada por ela. Linda, imagens muito bem feitinhas. Também veio muito bem embalada e com essa película de protetor aí, ela sai perfeitamente. Eu vou mostrar para vocês como é super fácil retirar essa película aí para usar, né? Para conseguir usar ela. Lá no site, ela está no valor de 2 dólares e 39 centavos, cerca de 7 reais e 54 centavos. O tamanho da placa é de 12,5 por 6,5 centímetro. E o código lá, para vocês acharem o código dessa placa, é a BPL008. O próximo item, gente, é esse carimbo. É outro produto que eu queria muito, porque é um carimbo de silicone, transparente, perfeito para carimbar, porque aí fica muito fácil saber se estamos carimbando de forma correta, não é mesmo? Eu amei ele. A almofada dele, como vocês podem ver, é toda em silicone e o suporte de plástico todo transparente. Muito bem feito e também veio muito bem embalado. O valor dele lá no site é de 2 dólares e 59 centavos, em torno de 8 reais e 17 centavos. Mas, meninas, é um dinheiro muito bem investido, podem ter certeza. E o último item é este cartão raspador de unhas. Ele é muito útil, porque ele serve para alinhar ali o esmalte no carimbo. Como ele veio junto com a placa para carimbos, então o custo está já embutido no valor da placa. Eu achei ele super bonitinho, muito fofo, porque tem esses desenhos de nuvens, né? E leva o nome também da marca. E também é transparente, o que ajuda bastante. Eu achei super fofo. E vocês? O que vocês acharam? Então, esses foram os recebidos de hoje, meninas. Espero muito que vocês tenham gostado. E, claro, que para as minhas seguidoras que forem comprar qualquer produto lá no site, colocando o código que aparece aí na tela, vocês ganham automaticamente 10% de desconto. Eu vou deixar o link também de todos os produtos que eu mostrei aqui para vocês na descrição do vídeo, que vai ficar muito mais fácil de vocês acharem os produtos, ok? Gostou? Já sabem, né? Deixa o seu like. Se ainda não é inscrita no canal, fica aqui meu convite. Seja bem-vinda, se inscreva e aproveita para ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E, claro, fique à vontade em compartilhar esse vídeo com sua amiga que ama a unha como nós. Muito obrigado por acompanhar-me até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!